Eu sempre falo aqui, pessoal, vale a pena, nesse momento de crise, de falta de emprego, de trabalho, que tal se qualificar, estudar, estudar, estudar? Pois é, a Fundate, aqui de Aracaju, vai ofertar vagas para cursos e oficinas de capacitação para este mês. O anúncio foi feito agora há pouco pelo prefeito de Aracaju. O repórter Bruno Cavalcante está lá e vai trazer as informações ao vivo, aqui na Janela da Informação. Bruno, com você. Oi, Ricardo, é isso mesmo. O prefeito Edvaldo Nogueira terminou agora há pouco o anúncio, onde ele diz que serão oferecidas 3.260 novas vagas em cursos de oficina e capacitação a partir de amanhã, às 7 horas da manhã, lá na sede da Fundate, que fica ali no calçadão João Pessoa. As pessoas podem chegar lá com os documentos, que a gente vai explicar quais são os documentos daqui a pouco, mas podem chegar lá para fazer parte desses cursos de oficina de capacitação e que tem tanto para turismo, tem para também construção civil. E a gente sabe também, né, Ricardo, a gente vem acompanhando aí nos telejornais da TV Atalé, a gente fala muito de emprego, de desemprego. Sergipe vem apresentando um crescimento ainda pequeno, 2%, a última pesquisa do IBGE apresentou 2% do emprego, que está aumentando o emprego aqui no Estado. E sobre esse assunto eu vou conversar aqui com ele, com o prefeito Edvaldo Nogueira, que já está aqui do meu lado. Pedro, prefeito, boa tarde para o senhor. Estou acompanhando o seu anúncio lá na sala, o senhor estava bastante feliz, porque mês passado foram 2 mil vagas, esse agora 3 mil, e a gente também até tinha falado antes de entrar ao vivo, né, a fila, né, de pessoas que procuraram a Fundate para se qualificar, né? Olha, com certeza, porque é muito importante. Nós estamos vivendo um momento de muito desemprego no Brasil, né, agora em Sergipe melhorando, as vagas nós estamos começando a voltar a crescer, mas o Brasil ainda com desemprego, e é fundamental que a gente qualifique as pessoas, sejam as pessoas desempregadas, sejam os jovens que estão em busca do primeiro emprego. Como é que um jovem vai buscar o primeiro emprego? Ele precisa se qualificar. E nós estamos oferecendo 3.260 vagas a partir de amanhã, justamente em diversas áreas, em diversos cursos, para qualificar as pessoas, para que elas possam ir para o mercado de trabalho com mais qualificação, com mais possibilidade de conseguir emprego. Além disso, duas novas inovações que me alegraram muito. A primeira delas é que vai ter curso para as mulheres, vítimas de violência doméstica, que são pessoas que estão sofrendo, mas que vão ter também possibilidades de se desenvolverem. E também as presidiárias, as pessoas que estão presas, né, as mulheres presidiárias, nós estamos fazendo a equipe da Fundate, vai lá prestar cursos dentro do presídio, o que vai também acender uma esperança nessas duas áreas que são muito vulneráveis hoje. Então, é esse trabalho que nós estamos fazendo, um esforço grande da Prefeitura e da Aracaju. Primeiro, a gente gerando emprego e renda com as obras que nós estamos fazendo, que são quase mais de 600 milhões em obras que nós estamos realizando na cidade da Aracaju. Isso está gerando um emprego na construção civil, o pagamento em dia, que ajuda as pessoas a comprarem e a melhorar a empregabilidade e o comércio em Aracaju. Sexta-feira mesmo, quando nós pagamos a folha, são 85 milhões a folha de pagamento da Prefeitura de Aracaju, que entra no mercado, que ajuda a gerar emprego e renda. E aqui também, com a Fundate, um esforço muito grande, a gente preparando as pessoas para que elas possam irem para o mercado de trabalho mais qualificadas. Hoje a gente sabe que é preciso se preparar, né? Hoje, com a globalização, com a mudança no padrão e no nível do emprego, a gente precisa melhorar a qualidade das pessoas. E é isso que nós estamos fazendo nesses diversos cursos da Fundate. Com vários parceiros, as universidades estão participando, instituições. Nós estamos fazendo curso, inclusive, em sede de instituições, o que ajuda a melhorar a qualidade, o que ajuda também a diminuir o desemprego na cidade da Aracaju. Esse ponto que eu queria destacar com o senhor é a questão da parceria, parceria de empresas que acabam contratando as pessoas que fazem esses cursos e também das universidades, seja ela particular ou federal. Olha, com certeza. Inclusive, tem um observatório da Universidade Federal de Sergipe que possibilita saber quais são as áreas que a gente tem mais empregabilidade naquele momento. Então, eles fazem o estudo e, a partir daquele levantamento, a gente coloca os cursos. Os nossos cursos são feitos a partir de uma pesquisa no mercado de trabalho, o que facilita, porque a gente tem certeza que as pessoas que fazem o curso têm melhores possibilidades de acessar o mercado de trabalho. Então, são universidades públicas, universidades privadas, instituições comerciais, lojas, enfim. Esse trabalho é uma parceria. Eu sempre digo e fico feliz porque não é apenas a Prefeitura, não é apenas a Fundate. É um conjunto de parceiros que vão das universidades a empresas privadas que estão dando as mãos para a gente dar a nossa colaboração, fazer o nosso trabalho para melhorar a vida das pessoas. Ricardo, vou precisar liberar aqui o Prefeito Edivaldo Nogueira, que ele tem outros compromissos. Prefeito, muito obrigado pela participação e pelas informações. Mas a gente ainda continua falando aqui sobre esse assunto, porque aqui do meu outro lado está a Ediva Neide Lima, presidente da Fundate, que já vai explicar para a gente quais são os documentos e os cursos, alguns cursos que serão oferecidos a partir de amanhã. Boa tarde para a senhora. É verdade. Boa tarde, boa tarde aos telespectadores, boa tarde a Ricardo. Nós estamos aqui muito felizes para mais esse mês de ofertas, de novidades, de novos cursos, mais vagas. Desta feita são 3.260 vagas que estamos ofertando. E aí a gente está ampliando o leque de ofertas para o Aracajuano poder se capacitar e cada vez mais ter acesso ao mercado de trabalho. Desta feita, a gente tem mais quatro cursos que estão entrando por nosso portfólio. Os cursos são muito... A demanda é grande, a aceitação, a procura, na área da gastronomia, na área do turismo, na área da informação. E a gente está sempre procurando ampliar também as parcerias, porque a gente não faz nada sozinho e com a dificuldade que o país passa. E a prefeitura, Aracaju, não é uma ilha, a gente está dentro também dessas dificuldades. E aí a gente está sempre procurando essas parcerias que nos possibilitem ampliar essa oferta. As inscrições começam amanhã, das 7 às 17 horas, na sede da Fundate, no calçadão da Laranjeiras com João Pessoa, como também nas nossas unidades de qualificação profissional, que ficam nos bairros, nas instituições parceiras também. E a gente quer dizer também, de um diferencial, como o mês passado, mês de agosto, nós oferecemos 2.680 vagas, foi aquele corre-corre, aquela fila enorme. A gente está tentando melhorar, minimizar. O desconforto do Aracajuano, colocamos em parceria com a Insurbe, um todo, com cadeiras, para receber esse pessoal, para que eles sejam mais acolhidos. Enquanto eles esperam, vão receber uma palestra sobre o setembro amarelo, que é contra o feminicídio, feminicídio não, contra o suicídio, que está crescendo, principalmente em jovens. E a gente sabe do viés também, do desemprego, que causa uma depressão, a gente também tem esse olhar de sensibilidade, como também uma ação de empregabilidade, que estará, a diretoria de empreendedorismo da Fundação, estará lá dando informações através de folders, palestras, e para incentivar esse empreendedor a se formalizar. Porque há um mito em dizer que é só criar novos impostos. Não é. Tem várias possibilidades, vantagens, para que eles se formalizem. Presidenta, quais são os documentos necessários para as pessoas levarem amanhã na sede da Fundate? Então, documentos de ordem pessoal, carteira de identidade, IRG, CPF, comprovante de residência e grau de escolaridade. A gente quer dizer que não precisa levar xerox, que a Fundate pega os documentos originais, digitaliza mais uma facilidade para o nosso candidato. E também tem cursos voltados para as pessoas com deficiência. Exatamente. Uma novidade é esse curso de design e moda inclusiva, que é uma novidade aqui em Paracaju. Só trabalha com essa modalidade em São Paulo. E a gente está trazendo para Paracaju esse diferencial, exatamente porque não existe aquela pessoa com deficiência, não tem aquele figurino adequado para ela. Então, esse curso é para formar pessoas para trabalhar nessa área, que eu acho de suma importância, é uma inclusão mesmo da pessoa com deficiência. Muito obrigado a essa participação e pelas informações. Só para a gente fazer um resumo aqui, viu, Ricardo? São 28 oficinas e 31 cursos de capacitação e o pessoal pode conferir esses cursos daqui a pouco no portal A8SE. Eu volto com você no estúdio, Ricardo. Obrigado, Bruno Cavalcante. Obrigado ao prefeito, a representante da Fundate. O pessoal aqui, rapidamente, Bruno, só mandando um recado para a prefeitura, dizendo o seguinte, Que tal a prefeitura levar esses cursos também para as escolas de empreendedorismo, de qualificação? Muitos estudantes saem e vão à procura de emprego e não têm. É só uma sugestão. Obrigado, Bruno. Obrigado ao pessoal da Fundate, a prefeitura de Aracaju. Bom também para o Ministério Público, de repente, levar isso. Hoje em dia, realmente, trabalho, emprego, concurso, está difícil, está desafiador. Qualificação. Aprenda, aprenda, aprenda. Quando sair da escola, da faculdade, você já tem um ofício prático para fazer.